Agora, jornalismo colaborativo. O coletivo Círculo Palmarino realiza uma campanha nacional em defesa dos direitos humanos e contra a faxina étnica. Vamos conferir o vídeo que foi enviado aqui para o seu jornal com um curso do coletivo que aconteceu em Budas Artes, na Grande São Paulo. O encontro, composto por três módulos com duração de 16 horas, aconteceu na sede da ONG Ação Educativa em Embudas Artes. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre as práticas de cunho racial na política, na questão da saúde pública e a marginalização do negro na sociedade. O curso vai passar por mais quatro estados, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Para saber mais sobre o curso de formação, acesse o site contrafaxinaetnica.com.br.